E aí, a bola de pisar Ih, cara, é o melhor jogo, velho É a mesma coisa que o TomPan E uma é Soft Girl e a outra é E-Girl, tá ligado? Ah, nem fodendo Que cara bom, que cara bom Robin Rotten Cara, o foda aqui parece muito Robin Rotten, tá ligado? Isso é tipo, chega a ser assustador, tá ligado? Cara, eu tô no auge da minha vida jogando esse jogo, cara Não consegui jogar o Pedro pra fora do mapa, é o bosta Lembro, claro que lembro Não, eu me for que se matamos Que? Sim, 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 você quer jogar? Acertei uma no Farc, tá suave Vai no Farc, o Farc tá com um de vida Babaca Nossa, mama, Marcelo Socorro, eu tô um V2, eu tô um V2 Você me tacou muito longe Boa Yes! Sertei uma no Farc Matei Nossa Senhora, velho Se fode... Nossa, o time é só muito bom, mano Cara, a gente tem a estratégia sagrada, velho Ah, é que eu queria testar Eu não sabia se vocês eram bons Ai, bosta Mano, eu e o Farc tamo travando uma batalha épica, velho Merda! Oh, hi, Mark Não, que isso pode ser nós dois? Me ajuda aqui, cara Tá junto, tá junto, tá junto Tá bom O que é o time? É o Gustavo? Meu Deus Yes! Não, 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 não Não tem buraco Brr É, não tem buraco 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 Eu tô ocupando te ajudando É, então Nem a defesa Que vocês ficaram aí treinando Se tem um botão